Vem cá, que ainda nessa linha da solidariedade, a gente vai dar sequência aqui no nosso Chega Aí, mas agora nós vamos saber um pouco mais sobre o quinto talento maranhense. Eu vou receber aqui a Alice Jorge Dino e também o Danilo Ferreira. Tudo bom? Seja bem-vinda, Alice. Por favor, fica à vontade. Tudo bem, Danilo? Chega aí. Vocês podem sentar aqui do nosso sofá. Então, quero saber como é que foi aí a idealização desse projeto. Eu estou sabendo que tem todo um contexto aí hamburgótico por trás disso tudo. Como é que está sendo aí? Realizar o quinto já evento? A quinta edição do talento maranhense? Quinta edição, faz parte da campanha do Mac Dia Feliz. Hoje vai ser o lançamento da campanha. E é uma campanha coordenada pelo Instituto Ronald McDonald's, com a sede dele no Rio de Janeiro. E toda a renda dessa campanha, do show que vai ter hoje, dos outros eventos que vão acontecer durante o período, até 31 de agosto, vai para a Fundação Antônio Jorge Dino. Entendi. Então vocês aliaram essa campanha que já existe a nível nacional, que é o Mac Dia Feliz, juntamente com esse projeto. Como é que vai ser o talento maranhense? Como é que vocês vão realizar? Olha, hoje a gente vai ter vários cantores maranhenses, juntamente com alguns artistas da peça Pão com Ovo, a escola de dança do Canarte. Então a gente vai fazer um espetáculo maravilhoso, voltado mesmo para a campanha. E os artistas doaram o seu cachê, eles estão participando mesmo, para que toda a renda deste show seja voltada para a Fundação. Olha só, vai ser exclusivamente essa apresentação hoje? Isso, somente hoje. Ai, gente, a gente tem mais, né? Hoje já no... Hoje seria mais um evento de abertura para a campanha do dia 29, ou, desculpa, do dia 31 de agosto. No caso, todas as lojas do Mac Dia, do McDonald's, vai estar essa campanha direto, e todo o dinheiro arrecadado com a venda dos Big Macs será doado em prol da campanha do Mac Dia Feliz para a Fundação Antônio Jorge Dino, em prol do combate, da câncer, do... Do câncer infantil. Infantil juvenil. Entendi. Inclusive já é uma parceria antiga, né? A Fundação está sempre conectada com este projeto, visando o benefício dessa instituição, que a gente sabe que necessita, com certeza, do amparo de todos nós. Até onde vocês pretendem chegar? Qual é o ideal? O que mais precisa dentro da Fundação atualmente, Alice? Bom, a gente vive de doação, né? Então, tudo que vier para a gente é muito bem-vindo. E, assim, o nosso objetivo com essa campanha este ano é para a construção da nova casa de apoio para crianças e adolescentes. Nós recebemos pessoas vindas do interior do Estado que não têm como se manter na capital. Então, elas recebem toda a alimentação, o auxílio necessário, então elas estão ali. Então, precisa de uma casa de apoio, porque a gente tem uma, mas ela foi comprada e adaptada. E hoje a gente tem a pretensão de construir uma casa mesmo para que a gente possa acolher melhor os nossos pacientes. Entendi. Olha, então você está vendo aí, o pessoal de casa já está sabendo que é por um motivo muito justo. E aí, mais uma vez, a gente reforça, olha, que lá no Arthur Azevedo, hoje, nesta quarta-feira, estará um elenco da peça Pão com Ovo, Roberto Brandão também vai estar por lá, Tereza Canto, Gabriel Meloni, Fernando de Carvalho, Djalma Chaves, Roberto Rafa, nosso elenco dá pesada, hein? Luiz Júnior, Grupo Lamparina, entre outras personalidades. A intenção é começar a que horas essa apresentação? Às oito da noite. Às oito da noite. E para quem quiser assistir, como é que faz? Compra algum bilhete para poder entrar? Quanto que custa? Isso, custa 15 reais e os ingressos estão na porta do teatro. Então, quem quiser já pode adquirir o seu. Estava sendo vendido na Fundação também, mas eu acredito que às cinco horas já deve estar tudo no teatro. E que dia que todo mundo tem que comer muito hambúrguer? Dia 31 de agosto. 31 de agosto, ou seja, tem um mês ainda, né? Se ela começar a correr hoje, vai fazer uma malhação boa aí para o dia 31. Você pode comprar antecipado também na Fundação Antônio Jorginho, nos tickets, porque toda a renda desses tickets, vendido antecipado, vai para a Fundação. No comprado no dia, tem desconto de impostos, alguns não vai todo, né? Então, aconselhável, quem quiser, quem quiser entrar em contato com a gente, é só chegar na Fundação, ligar para a gente, que a gente vê como faz. Fora esses tickets para o hambúrguer, nós temos também os utensílios temáticos para campanha. São camisetas, chaveiros, tudo em prol também da arrecadação. Olha só, tudo isso vai sendo movimentado, né, gente, para levantar renda. A Fundação, a gente sabe que é uma casa que necessita muito do amparo de todos nós. E aí você de casa que está assistindo a gente, já se sinta convidado para nessa quarta-feira poder curtir aí. Muitos artistas maranhenses estarão por lá, cada um mostrando aí um pouco do seu trabalho. Vai ser bem interativo, pelo que eu já vi, vai ter dança, né? Temos teatro. Isso, vai ser dança, teatro e música. Dança, teatro e música, tudo junto e misturado. Exatamente. A partir das oito da noite, então está todo mundo convidadíssimo. É, tem muita gente que acaba que torna isso como uma missão de vida, né, essa questão do apoio, de fazer ali doações periódicas. Vocês, hoje, como é que está a situação atual da casa? Consegue se manter e dar assistência para essas crianças de uma forma tranquila? Como é que funciona? Dá sim, a gente, graças a Deus, tem que agradecer mesmo a população, né, porque ela é o foco principal, são as pessoas realmente que doam, que participam e que mantêm a casa. Então, a gente só tem a agradecer a eles, né, porque realmente a gente tem conseguido, a gente dá a cesta básica, a medicação, dá a passagem para o paciente, então tudo isso... Toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura. Não é só um doente, ali por trás tem toda uma família, né? É, tem a família, que a gente dá suporte para a família, dá em casa, dá no hospital, dá nas casas de apoio, então ela tem equipe multidisciplinar que trabalha com eles, então é um suporte mesmo bem estruturado para que a gente possa acolher tanto a família como a criança, como paciente em geral. Como paciente, né? Pois olha, pessoal da fundação que estiver assistindo a gente, um beijo gigante para todos vocês, tá? A gente conta aí que o Chega Aí alcance a todo mundo, leva um pouquinho de alegria, que a gente sabe que é fundamental nesse tratamento. Um beijo gigante para todas as crianças que estão assistindo a gente lá na fundação. E agradeço também a presença de vocês aqui com a gente, já parabenizo pela proposta, né? Que é um projeto muito interessante e convido mais uma vez a vocês de casa para ir lá no Arto Azevedo hoje, nessa quarta-feira, a partir das 8 da noite. Muitos artistas maranhenses vão estar esperando por todos vocês com a apresentação do babado. Ah, e no dia 31, meu bem, você pode comer muito a boca que não engorda, nesse dia não engorda. Que é uma justa causa, né? A gente entende. Obrigada, Alice. Obrigada, Danilo. Valeu mesmo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalão, mas olha, é rápido.